Salve, salve galera, chegando aqui, olha quem que tá aqui, o Marcolino já, começando agora É o vídeo do Drift agora, né? Fala pra galera onde que a gente tá aqui Buki-buki Buki-buki Você não pegou andando lá então? Não peguei ainda, você não... assim... Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo Você passou muito rápido Olha aí, chegamos agora galera, a gente tá no evento Eita, a gente tá no evento Drift Hunter com Drift Gakou A gente começou já a parte aqui agora do Drift Vídeo pra trás, eu gravei a exposição, né mano? Tem uns carros ali de exposição, a gente veio com 33 e tal, né? Agora a gente tá na parte aqui do Drift, beleza? E pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael Vídeo novo aqui no canal toda semana Então se você não é inscrito, já se inscreve aí que tem muita... Olha aí, calma, é o walk passando aqui, já salve salve E aí, a nave tá onde? Tá lá embaixo lá Tá lá embaixo? Buki-buki, só ensinar os caras, só ensinar os caras Não, mas tu tá andando Não, tu vim só ensinar os caras também Ensinar entre aspas, né? Aprender, né mano? Vamos lá, vou gravar... Comecei outro vídeo, vou gravar a parte do Drift aqui agora dos caras Aí ó, aqui ó, teve uns totózinhos, mano Dá uma dó, na verdade eu queria ter vindo pra correr com 32 Só que como o evento eu sabia que ia ser meio pesado Que da hora, ó Os caras ali, a galera Vou começar aqui por trás, aqui ó Ver se a gente consegue gravar tudo Ó o homem aqui E aí, trocou de carro? Não Trocou? É, é o mesmo, é o mesmo Tinha o Hyakuju antes, né? É Mas eu tô... Tá com saudade do Hyakuju ou tá gostando do... Ah, tem o lado bom e o lado ruim, né? Lado bom e o lado ruim Ah, eu gostei, gostei Você corria de Hyakuju e o Toyota, agora tá com o Silvinha Mas é diferente, né? É, é diferente, pai Ah, eu achei mais da hora Mais da hora agora? Achei mais da hora, é Será que a cara é um pouco mais de feliz mesmo? Não É nóis, tamo junto Deus abençoe Depois vem aí depois Depois vamos dar um rolêzinho aí Ai, ó, já estamos conseguindo umas caroninhas já, hein, pai Esse evento aqui tá lotado, que é Drift Hunter com Drift Gaku O camaradinha veio lá do Brasil, lá, vamos ver se nós encontram ele Veio lá do Brasil Você tá parado onde? Não, eu não tô ali, ó Montaram a tenda ou nem montou? Não, eu não tô montado Já montaram? Olha ali o seu clode Já tô garantindo minhas caroninhas, né, pai? Manda um salve pra galera Oi, galera, beleza? Você tá vestindo o que aí hoje? Tchãozinho Oi, Jota Tá cara preocupado, ele já chega na sede, já estragou, né? Oi Eu vi você passando com o seu irmão pra ser que era você Aí eu dei um grito, ele olhou, eu falei, não é ele não, velho Você estava com ele agora, né? Você é você mesmo, né? Tem um irmão gêmeo, galera Só o carro do homem Não é brabo, hein? Vamos ver se nós garante uma caronia também aqui com ele Esse aqui corre muito, velho Vamos ver aqui, ó, os carros Vamos gravar os carros primeiro aqui no estacionamento Depois nós gravar eles lá de lado, né? Porque quando eu vou pro... Vai correr ainda ou já acabou o show? Hoje tem a minha mulher que ela vai correr agora lá em cima Ela tá com o carro lá em cima? Ela tá Depois eu vou lá gravar ela É nóis E comprou pra esposa dele e o Tchãozinho também, ó Tá correndo ou tá assistindo? Correndo? Eu vi, eu vi o carro dele aqui, aí sim Tá dando pra correr ou tá muito alocado? Tá na hora, tá na hora, eu tô no seguro Aí sim Aí, ó galera, tudo aqui, ó Tá montado aqui, tá montado a tentinha Vamos ver se nós conseguimos ir no rolêzinho com uma colina Olha lá, olha lá, ó Lá o piloto, virou piloto profissional Pegou o troféu? Pega aqui E aí, como... Beleza Como está a experiência de ser um piloto profissional, velho? Olha aí, velho Não, nem sou profissional não Olha aí, é tudo bom? Como estou bem, hein, velho Tudo bem, velho Mas parabéns Obrigado, estamos juntos Deus te abençoando e manda marcha, hein, velho É nóis Marcolino, Marcolino tá ostentando com o seu S14 V8 Bora dar um rolêzinho Porque já vamos estrear a carona E aí, tudo bom? Slav? E aí, tudo bom? Slav? E aí Você que montou a tenda? Não, foi o... Juninho? Juninho já montou a tenda aqui já Eles foram lá comprar gasolina Para as casas acabarem do Marcolino, né Agora a gente já vai então on-board no V8 do Marcolino, hein, pai Eles se chamam É, isso aqui era a certeza que eu ia conseguir uma carolina, né, meu Já pensou? Ó, instalou até o ventiladorzinho ali pra mim, ó Pra mim ou pra ele Você instalou o ventiladorzinho pra mim ou pra você? Instalou de dois Da hora O S14 é um monte, no Marcolino já tá há um tempo Ele pesquisa, agora dessa vez ele alinhou, né Esqueci o meu capacete lá no muro, velho Vai precisar, não tá precisando, ó, não? Ah, não tá precisando, então bora lá, então Aí, ó, é disso que eu tô falando, hein Ó a cara da alegria É muito gostoso, né, velho Ó, tá indo de boa Nossa, não quero Só de entrar aqui no evento, nesse clima de drift Já dá aquela alegria, imagina correr Ó, Ricks, Ricks, Ricks Cars E aí tão cantando Não sei se vai ficar o vento aqui no... Deixa eu virar pro Marco aqui, senão vai ficar na câmera Aqui, ó, com os carrinhos da exposição Chama Ó, galera, ó, galera 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 E aí, eu tomei um susto, eu pensei que você ia entrar e arrumar Você já esquentou, já soltou aquele tiranando aí? O que soltou? Bateu na minha perna Rapaz, eu pensei que ele ia dar uma voltinha de apresentação O que soltou? Você está emendando tudo já, rapaz? Quentou Quentou? Muito rápido, né? Você está emendando tudo, mano Tá gravando o seu, olha o Marco, tá gravando ali, eu tô com a Mocca atrapalhando Mas tá forte demais, você tá louco, mano? Meu Deus, parceiro, esqueci o capacete aqui nesse murinho aqui, será que tá ali ainda? Olha lá o capacete, deixa esse capacete ali representando, chama, pai Olha o nariz, olha o nariz, olha o nariz Você é louco, cara Vai jogar uma aguinha? Eu acho que eu vou jogar uma aguinha no meu radiador também, mano Olha aí, ó galera, ó galera Todo mundo disse que chazão O que vocês acharam desse rolêzão? Nossa, mano, eu pensei assim, ele vai entrar, né? Vai dar uma esquentadinha no carro e tal Já saiu moendo tudo, mano Alimentinho, ó, tá vendo? Tá Dá mais gripe, né? E o da frente, um pouco mais abertinho Você andou já? Andou com ele já? Rapaz, eu pensei que ele ia andar, ia dar uma, né? Já saiu moendo tudo, não deu tempo nem de falar no vídeo aqui a apresentação da volta aqui, pai Da hora Eu acho que as próximas vezes que eu vim no Drift Eu vou vim assim só pra curtir, meu irmão É da hora Pra você sentir, tá ligado? A adrenalina e tal Não é tão legal igual a correr, mas é quase parecida Aí aqui tem uma mangueira Que os caras pegam e esfriam, né? O motor, né? Mas tem que pegar e jogar uma aguinha aqui, ó Um radiadorzinho Normalmente nesse calor ainda Esquenta muito, mano Vou cumprimentar aqui E aí? Rapaz, você cresceu, hein, mano Manda um salve aqui pra galera É, murchou E aí, tudo bom? Pega aqui na mão do tio E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Vocês estão fazendo Drift? Você estão com quem? Diego Diego, tá com qual? E ele tinha aposentado, né? Voltou? Aposentar é... Sei lá, um ano sim, um ano não, né? A questão tá curta, né, Viagra? Aí sim, né? Aí, ó E você? Estrobou ele lá embaixo, ele tá com esse 180 aqui Mostra! Eu vim só pra exposição, pessoal ali, só Tô com as costas meio ruim, né, pai? E tô com dó também de estragar o carro também Tô com o Saninho e o Sansão Tô com dois? É, tá ali embaixo ali Ah, mano, o Saninho dá pra moer, pô Você não pode não, como é? Fiquei um ano reformando ele Imagina dar uma batida, né? Você tá doido Você arruma, pô Tá ali pra arrumar Mas é nós, então Tamo junto Dá o like, hein? Deixa o like aí, galera Falou? Falou? Aí sim, nós chamava ele quando ele era pequenininho de neguinho, né? Olha o tamanho que ficou o cara agora, ó Agora o cara ficou grande, mano Ele era criança, né? Tava na adolescência Agora já tá família, filho, tudo Noveu, então É, ele se esforçou muito Mas graças a Deus deu certo agora, mano Olha o que tacou Conseguiu tacar pra cima? Aí, ó Eu criei pra tá enjoado, hein, pai? Não vazou ainda, hein? Olha ali, ó Galera, nós tá aqui resfriando Agora o Marco Olino me convidou pra dar uma volta no denário Marigato, já vou agradecer antes, né? Não bagunça Se grava nós, aí, vamos ver Faz tempo que eu não ando de Toyota Será que eu lembro, velho? Acho que você tem que ter, né? É bravo, não Mas quando tem muita gente assistindo, você fica com vergonha Até que se eu tivesse com o Berossa, eu ia rodar Chegou o bravo aí Ué, tô voando errado? Tô O Juninho Eu deixei o tanquezinho ali, beleza? Ó, ele já tô indo, Deus abençoe, Juninho Você vai voltar já pra cá? Não, eu não sei por que aconteceu Não, porque tá uma barraquinha nossa aí, nós já volto Eu vou só dar um rolezinho ali Ah, manda aí, Junco O que é nosso capacete? Você deixa o loucozinho do lado depois? Aqui? É, do bar, é lógico Aqui queimando eu marco Bora então, galera A única coisa ruim do carro é que tá esquentando mesmo, só Tá esquentando? É só isso que tá ruim Esquentando Vamos ver 35mm, rapaz Coisa rara de ver, hein, ó Ele tá correndo? Não sei, agora que chegou Eu bato porta ainda, hein? Bato porta Qual que é os macetes aqui? É o freio? Não, só o freio Não, só o freio Tem que pisar bem fundo pra frear, só isso Vai freio, vai freio Se pisar freio Se pisar no fundo, é o freio Tem que pisar bem no fundo Ah, entendi Eu uso a terceira Pode ir só a terceira Nossa, o Mavi tá muito forte, velho Nossa, velho Você, bom dia Eu tenho que pôr a terceira Pra não forçar a manhã Ah, tá de roupa Pode ir o dia se quiser Sai naquele grandão Sai naquela parte grandona Não, não é grandona lá, hein Ah, aqui eu também faço a terceira Mas não Só de segundo O Mavi tem muita força, velho Próximo passo O próximo passo é montar o V8 Então, mesmo, Marcão Dá uma voltinha pra não esquentar, né? Caramba, amor Ele não tem aquele tempo pra gente ver, né? Não O Mavi não já vai Tá gravando? Gravou? Vai dominando Tá bom, voltinha pra não esquentar, né? Agora é só mais uma, né? Eu paro, Marcão Vai lá Vai lá Naquele pau Tchau, tchau Tchau, tchau Estou assustado, por que o bagulho você faz assim, tipo assim, você vai na curva? Não precisa nem chutar a embreagem, nem frear, não precisa fazer nada, velho, porque se acelera ele abre, né? Aí você corrige no volante, mas a segunda é muito forte, é que na verdade a outra vez o fio já estava bom, já estava bom É, eu só arrumei aquele fio dos fios só, que estava falhando mais, o alinhamento também, né? E o alinhamento, o alinhamento melhorou pra caramba, né? Não tem o que fazer mais, né, velho, não tem mais o que fazer Cadê o sol? Aqui, ó, vou por aqui Aqui? Nossa, mano, pensa na alegria, velho Olha aí, deixa eu ver agora, olha o seu Acelera aqui, não tá com o Devo travado, se não acelerar não vai, hein? Não, tô com medo de bater no skatezinho aqui, ó Então pode ver, velho Ai meu Deus, deixei morrer onde tiver a mesma friga Acelera rápido, vai Ih, morrendo ao vivo, hein? Cadê? Morrer ao vivo, deixa ele é louco, mano Olha a cara do homem, pera aí, não Você é sem zoeira, você é artista, Marco Olha isso, não esqueça de ligar o bagulho, hein? É, não, velho Mano, o carro tá muito gostoso, velho Não é sério, de verdade mesmo Não, mas depois eu arrumei também Nunca mais você pode vender ele, pelo amor de Deus, hein, velho Depois desse aqui, se tem descido e não for, vai ter que ser esse, velho Não, não, mano, o Marco Lino, mano, ali, o sonho dele era um velho Eu não sei o que lá Ele pegou esse carro aqui, tinha alguns detalhinhos, né? Ele foi arrumando tudo, agora o negócio tá perfeito Ele me fala que vai precisar vender o carro Eu falei, ah, não, mano Mas, Marco Lino, quando você assistir esse vídeo aqui, ó Tá ligado? Tô, ó, tremendo, pai Tá medo, velho? Mas eu pensei que ia ficar, tipo, tendo que corrigir, tá ligado? Mas não, o carro só na mão Eu pensei que ia ter que ficar, sabe, alinhando, corrigindo, sofrendo O bagulho é na mão, mano, tá Ficou com muito toque, né? Parabéns pelo carro, hein, Marco? E arigatou pelo roller Você é louco, mano Juninho Pensa num carro gostoso pra dirigir Ele não precisa acelerar, você só encosta no acelerador e ele já... Passa o projeto meu, então? Tá tentador, hein, pai Tá tentador, hein, mano E o barulho, o barulho dá uma emoção no coração, velho Se ele deixar, você não tem coragem não de dar um rolê lá? Ah, se ele deixar, nós temos, né? Ele falou que tem coragem se você deixar ele dar uma volta Ó, o ruim não é que tem muito carro É que tem muita gente assistindo ali em cima, ali, ó Tem uma galera, tá ligado? Aí eu já estou tudo em choque de errar e tal Atrapalha um pouco, né? Mas é isso aí, da hora Vamos fazer um tilquêzinho aqui Já continua gravando aí pra você Galera, então eu consegui... Na verdade, eu ia gravar o Carona, né? O Carona, né? Com vários caras e tal, né? Só como que eu fui com o Marco E o Marco deixou dar um rolezinho O vídeo ficou meio comprido Aí eu vou parar o vídeo por aqui Vou começar outro Esse vídeo vai ficar aí exclusivo aí, né? Vou ler com o V8 do Marco Lino Agradecer ao Marco Lino, né? Muito obrigado pelo acesso Fica ligado aí que nos próximos vídeos Eu vou fazer o quê? Eu vou gravar em um vídeo só Todo mundo que eu for ir, né? No Carona Ou se eu dirigir mais algum Pra não ficar tão bagunçado o vídeo, beleza? Pra não ficar muito comprido também Mas tá muito top, mano Tô tentando achar o Daichi aqui O Daichi tá com o Laurelzão Aí eu volto com vocês aqui no próximo vídeo, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo, parou! Agradecendo você que ficou até o final Dá um like, compartilha aí, comenta no canal Tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir, meu irmão Se ficou, se gostou, compartilha aí E você que curte o Automico Japão JADM, mano E até o Instagram Tchau Tchau